Bom, como que administra minhas redes sociais sou eu, quem cuida, quem responde o cidadão ali sou eu. Hoje pela manhã, atendendo um cidadão que me chamou no Instagram, eu fui até o Jardim Industriário, ele pediu a minha presença, disse que estava tendo um protesto lá, uma manifestação da sociedade, e queria que eu fosse, porque ele sabe que eu sou um batalhador aí, em prol daquela região, e que aquela vergonha que existe ali no Industriário é algo que se perpetua há um ano e quatro meses, e eu venho cobrando, venho denunciando, apresentando requerimentos, apresentando indicações, e vou pessoalmente a Industriário, inclusive estive ali no dia 4 de julho, recente, agora eu estive lá olhando a situação, realmente uma vergonha a avenida principal e a entrada do bairro. Quando eu estava ali naquela, participando, na verdade estava conversando com algumas pessoas, de uma maneira bem tímida eu estava, um cidadão me abordou pedindo para que eu fosse embora, que aquela lei não era algo que eu devia participar. Falei, bom, eu fui chamado por um cidadão, eu trabalho para o povo, eu sou funcionário do povo, eu recebo um salário como vereador justamente para atender a comunidade, e que eu não estava ali para fazer política, que eu não sou candidato à reeleição, nem tenho eleição, para vereador ano que vem, então nem esse ano, nem ano que vem, nem 2023, nem 2024, em que eu não sou candidato à reeleição, falei, eu estou aqui cumprindo meu dever, gente, eu estou aqui trabalhando, o cidadão aqui me pediu para que eu estivesse lá, então eu falei que eu ficaria ali, que eu quero apenas, não quero nenhum holofote, eu quero apenas ajudar a comunidade para que aquela obra acontecesse. O cidadão, acho que se sentiu incomodado, acho que ele era um dos organizadores do movimento, não tem nada contra, não o conhecia, nunca fui procurado por ele, nunca me pediu um apoio, mas independente dele ter pedido, outras pessoas sempre me pediram apoio ali no industriário, eu sempre atendi, cobrando, filmando, denunciando, mandando para o Ministério Público, mandando para o Tribunal de Contas para que essa obra acontecesse o quanto antes. E aí ele, de certa forma, numa maneira um tanto quanto deselegante, ele pediu para que eu saísse, fez um anúncio, mas isso não me incomoda não, isso não me importa, acho que no final a gente conversou um pouco, entendemos pela necessidade de a gente chamar uma audiência pública para que a Prefeitura apresente um relatório dessa obra, um cronograma de execução de obra, para que ela, o quanto antes ela seja feita e concluída para que o cidadão seja atendido. E hoje também eu já fiz uma ligação do secretário Estopa, não sou aliado do prefeito, não sou aliado do Estopa, eu sou aliado do povo, sempre estou como porta-voz da população. Ele se comprometeu em aumentar, pelo menos nesse período aí, molhar a rua lá para evitar poeira. Mas isso não é apenas um paliativo que tem que acontecer ali, a recapagem daquela avenida principal do Industriário, é uma vergonha o que está acontecendo com o Industriário, um bairro que está abandonado aí há um ano e quatro meses, bem dizer, um ano e quatro meses que aquela vergonha rasga todo o Jardim Industriário. Então, estou à disposição, não me senti nem um pouco incomodado pelo ocorrido, sou político, estou aqui para botar a cara a tapa. E o cidadão que sempre tiver alguma solicitação de melhoria do seu bairro, manda no Instagram, manda no Facebook do Diego, que a gente não tem problema nenhum e a gente vai lá tomar favor do povo, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado pela oportunidade.